É que hoje tem bailão e não tem mais gasolina Logo hoje de bodão acabou bem na esquina Não grita magal, au 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 E fudeu, Paz Maria Gasolina E fudeu, Paz Maria Gasolina Acabou logo o namoro com Leandro e Camarilha E fudeu, Paz Maria Gasolina E fudeu, Paz Maria Gasolina E fudeu, Paz Maria Gasolina E o bailão da gazedor, 4 horas da matina Caralho, os caras não tá vindo de carro da FG Se liga, se liga, nem viada E fudeu, veio de cavalaria E fudeu, veio de cavalaria Ó a bomba da FG, corre minha, corre minha, vai É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Nós tiramos da boca, nós botamos na boca Nós tiramos da boca, nós botamos na chota Ela trepa co-coa, trepa gachota O jeito que é o bode gosta Ela trepa com o cu, trepa cachota, ela trepa com o cu Trepa cachota, ela trepa com o cu, trepa cachota Do jeito que é o bom de gordo Eita Taveira, avisa pra essa sutiúca pra elas não gritar não, danado FG tá pirulou com guiçando várias cutiando É que hoje tem bailão e não tem mais gasolina Logo hoje de bodão acabou bem na esquina Não grita Magal, au 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 Ih, fudeu, faz Maria gasolina Ih, fudeu, faz Maria gasolina Acabou logo o namoro com Leandro e Camarilha Ih, fudeu, faz Maria gasolina Ih, fudeu, faz Maria gasolina Ih, fudeu, faz Maria gasolina E o bailão da gazedor, quatro horas da matina Caralho, os caras tá vindo de carro no FG Se liga, se liga, nem viado Ih, fudeu, veio de cavalaria Ih, fudeu, veio de cavalaria Ó a bomba do FG, corre viado, corre viado, vai É o conceito que você quer O conceito que você gosta Nós tiramos da boca, nós botamos na boca Nós tiramos da boca, nós botamos na chota Ela trepa com o cu, trepa gachota Trepa com o cu, ela trepa gachota Trepa com o cu, trepa gachota Pro jeito que eu pode gosta Ela trepa com o cu, trepa gachota Ela trepa com o cu, trepa gachota Ela trepa com o cu, trepa gachota Pro jeito que eu pode gosta Eita, Taveira, avisa pra essas tuchucas Pra elas não gritar não, danado FG tá pilho louco, inguissando, várias tuchiani FG tá pilho louco